E aí Sério? Vocês três estão bem confiantes. Parece divertido. Você é um idiota! Nossa, que alívio! Seu filho da... Vento. Agora, vamos continuar. Se recomponham. Voltem a si mesmos. Devemos informá-lo que essa formação é ainda mais mortal do que a que mostramos anteriormente. É um monstro! E ao fugir, ele deixou uma mistura de mijo dele e do outro homem. Olha só. Você conseguiu descer sozinho. Já que os três não podiam mais depender da combinação deles, não havia mais necessidade de tentar resolver aquela luta. E aí